Então nós vamos abrir a Bíblia agora lá em 2º Livro de Samuel, 2º Livro de Samuel. Eu achei que eu não ia ser o pregador dessa manhã, mas Deus sabe. 2º Samuel, capítulo de número 15. 2º Samuel, capítulo 15. Samuel, 2º Samuel, capítulo 15. Como eu não vou estar domingo que vem, eu já vou convidar os pregadores do domingo que vem agora, na frente de vocês, tá bom? Eu vou convidar o Daniel para pregar domingo que vem de manhã. O presbítero Roberto, se ainda estiver aqui, vai pregar às 17h30, tá bom? E o seminarista Luciano, às 19h30, tá bom? Então nós já temos pregadores aí para semana que vem, para abençoar a nossa vida em nome de Jesus. Então vamos ficar de pé, irmãos, nós vamos ler. Já que a Marlúcio falou que o pastor lá lia três capítulos, agora eu posso ficar tranquilo. Vou ler 10. Segundo Samuel, eu pensei que Deus trouxe ao meu coração, capítulo de número 15. Nós vamos ler, irmãos, do versículo de 1 a 13, responsivamente. Segundo Samuel 15, de 1 a 13, responsivamente. Assim diz a palavra do Senhor. Depois disso, Absalão fez aparelhar para si um carro e cavalos e 50 homens que corressem adiante dele. Então Absalão lhe dizia, olha, a tua causa é boa e reta. Porém, porém, não tens quem te ouça da parte do rei. Dizia mais a sua mão. Há, que me deram os reis na terra. Para que vieres a mim todo homem que estivesse demanda ou questão. Para que estivesse mentindo. Também quando alguém se chegava para inclinar-se diante dele, ele estendia a mão, pegava-o e beijava. Dessa maneira, trazia Absalão a todo Israel, que vinha o rei para a família. E assim, ele trocava o coração dos homens de Israel. Ao cabo de quatro anos, disse Absalão ao rei, deixa-me ir a Hebron, cumprir o voto que fiz ao Senhor. Então lhe disse o rei, vai-te em paz. Levantou-se, pois, e foi para Hebron. De Jerusalém foram com Absalão 200 homens convidados, porém, iam na sua simplicidade, porque nada sabia daquele negócio. Também é Absalão, o povo de Israel, e de Manifas, e com o filho de Davi, da sua cidade de Deus. Enquanto ele oferecia os seus ativistas, tornou-se poderosa a conspirada, e crescia em um povo que tomava a partir de Absalão. Treze todos. Então vem um mensageiro a Davi, dizendo, Todo o povo de Israel segue decididamente a Absalão. Vamos orar. Senhor, esteu cérebro que aqui está não é nada diante de ti. Deus, ó Pai, não tem mérito nem justiça própria alguma, nem dignidade de Deus inerente para pregar a tua palavra. Deus, teu filho não passa de um pecador miserável, Deus. E se não pregássemos, e foi o texto que o Senhor trouxe ao meu coração. Então, Deus, usa a minha pequenina vida para que Cristo seja exaltado sobre tudo e sobre todos nessa manhã. Ó Deus, e que se há qualquer lealdade no nosso coração, em primeiro lugar, a qualquer coisa, o pessoal, a nós mesmos, que ela caia por terra em nome de Jesus. Mas que nós sejamos, antes de tudo, leais ao Senhor. Ó Pai, eu quero dizer para o Senhor que eu não sou independente do Senhor, Pai. Como cantam nossas irmãs muitas vezes aqui, nós somos totalmente dependentes do Senhor. Tira de nós qualquer desejo de independência. Porque foi pela independência de Satanás que ele foi expulso dos céus. Ó Deus, ó Pai, e eu não quero nunca ser independente do Senhor. Me livra disso, Deus, em nome de Jesus. Livra cada um de nós. Dá-nos um coração dependente, porque o erro de Absalão também foi o mesmo. Tem misericórdia da nossa vida e exalta o Cristo nesse sermão. E que nós saiamos daqui, ó Deus, para viver somente para a glória do Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, queridos irmãos e irmãs. Queridos irmãos e irmãs, sem sombra de dúvidas, a pior manifestação de idolatria é a idolatria subjacente. Muitas vezes, pessoas, irmãos, idolatram coisas, idolatram falsos deuses, idolatram imagens, idolatram outras pessoas por causa dos benefícios que elas acreditam que esses falsos deuses, imagens, pessoas ou bens trazem para elas. Então, no fundo, no fundo, a idolatria maior é a idolatria subjacente, que é a idolatria do eu. Essa, de fato, amados irmãos, é a pior de todas as idolatrias. Porque a idolatria do eu é a sede na qual residem todas as demais idolatrias. O homem só é idólatra, amado irmão, porque ele ama mais a si mesmo do que a Deus. A idolatria entrou no mundo quando a primeira mulher quis ser como Deus, conhecedora do bem e do mal. Então, a pior idolatria é a idolatria do eu. A idolatria do eu é totalmente destrutiva para aquele que adora a si mesmo. E nesse texto, amados irmãos, nós encontramos um homem que tinha tudo para dar certo e ser uma grande bênção. Mas que, no meio de uma crise terrível, se envolve nessa questão da idolatria do eu. Esse segundo livro de Samuel, irmãos, foi feito para mostrar o reinado de Davi em Israel. E nos primeiros 11 capítulos nós vemos o reinado de Davi em ascendência e glória. Ele reina sete anos em Hebron, depois reina sobre todo Israel, conquista Jerusalém, vence todas as suas batalhas. Mas na metade do livro, irmãos, Davi já deixou de guerrear como o senhor queria. E, envolvido pela idolatria do eu, caiu em adultério com Batseba e armou o estratagema para matar o marido dela. Então, depois de um ano, ele é confrontado por Natan e se arrepende, queridos irmãos e irmãs. Mas Deus diz a ele que vai discipliná-lo. E a disciplina, irmãos, começa quando seu filho Aminon viola a filha Tamar. Depois, amados irmãos, continua quando Absalão, esse jovem, que era o irmão legítimo de Tamar, mata Aminon numa conspiração. E agora, em terceiro lugar, nós vemos aqui, no final de tudo, Absalão tramando para matar seu pai e tomar-lhe o reino. A Bíblia nos diz, irmãos, que Absalão era o homem mais bonito de Israel. Que ele deixava o cabelo crescer e, uma vez por ano, ele cortava o cabelo. E o cabelo dele era tão volumoso que dava 2,4 kg de cabelo, amados amigos e irmãs. E ele era celebrado em Israel por causa da sua beleza. Ele é filho de Davi, nasceu em Hebron. É filho de Maaca, filha do rei Talmai, que é rei de Jesus, uma cidade da Síria. Ó, Davi, amados irmãos, casou com Maaca, sim, provavelmente, por causa de sua beleza. Mas também para fazer uma aliança. Porque ele estava em guerra com Isbozete, filho do rei Saul. E ele precisava de alguém que o defendesse no norte. Mas ele, então, casa com a filha de alguém que não é da palavra de Deus. E o texto enfoca, muitas vezes, que um dos pecados de Davi foi a poligamia. Então, Absalão é o terceiro filho nascido a Davi. Ele nasce ali na cidade de Hebron. E quando Abnon viola sua irmã e Davi não faz nada, só chora e só lamenta, Absalão começou a nutrir ódio no coração. Então, Absalão mata o seu irmão numa conspiração, dizendo que tinha ido tosquear os seus rebanhos. E agora, Absalão tinha que morrer, conforme a lei judaica. E nenhuma cidade de refúgio o receberia. Porque ele premeditou o assassinato do seu irmão. E Davi manda persegui-lo, mas ele vai a Jesus e fica ali dois anos, até que Joab, num estratagema, arma para que Absalão seja trazido de volta. E quando Absalão é trazido de volta, irmãos, Davi, de uma maneira muito triste, ele traz Absalão, mas diz, Absalão, fique em sua casa. E ele não olha para a face de Absalão. Davi é o homem segundo o coração de Deus, irmão. Mas é um homem cheio de pecados. Para que nós entendamos que os homens de Deus mais piedosos que existem também são pecadores. E Davi não faz caso de Absalão, não olha para ele durante dois anos. E Absalão, então, começa a nutrir ódio, nutrir ira no seu coração. E ele pede a Joab, que é seu primo e é o chefe do exército de Davi, para que ele seja admitido na presença do rei. E Joab não quer ouvi-lo. Então, ele manda que lancem fogo num campo que Absalão tem na sua plantação e que Joab tem. E Joab vem, por que você mandou botar fogo no meu campo? Ele falou, senhor, estou te chamando e você não me traz aqui. Era melhor que o rei me matasse do que não me deixar ver a presença dele desse jeito. Absalão é bonito, Absalão é celebrado, Absalão é inteligente. O seu irmão mais velho já morreu. Que Leabe, que era o seu segundo irmão, não é mencionado. Talvez tenha morrido na juventude ou fosse alguém doente. Então, diante dos olhos de todo Israel, diante dos olhos do povo, diante dos seus próprios olhos, Absalão, logicamente, é o sucessor do rei. Mas, então, Joab vai, intercede e o rei traz Absalão. Não fala nada com ele. Dá nele um beijo e o ignora, irmão. Então, depois dali, nós vemos Absalão envolvido numa grande conspiração para matar seu próprio pai, para tomar posse do rei. Algo muito triste está acontecendo na casa de Davi, mas também na vida de Absalão. E, como eu disse no início, nós vemos que Absalão, então, é vítima daquela idolatria que é subjacente a todos os homens, que é a base de todas as idolatrias. E, por isso, irmãos, vou olhar para esse texto nesta manhã. O senhor nos apresenta aqui a egolatria do ser. A egolatria do ser. Ego vem de eu, latria de adoração. Então, quando o ser adora a si mesmo, nós vamos ver o que acontece na vida de alguém que está envolvido nessa idolatria do eu. O tema da nossa mensagem é a egolatria do ser. E a ideia é que o texto seja um espelho para você e para mim. Para que nós olhemos para ver se, de fato, nós também não estamos envolvidos na idolatria de nós mesmos. Para que sejamos, amados irmãos, libertos dessa falsa adoração. Porque, no final de tudo, o caminho dela verdadeiramente leva à morte. E, ao olhar para o texto, nós aprendemos inicialmente, irmãos, que a egolatria do ser é caracterizada por ostentação. A egolatria do ser é caracterizada por ostentação. Versículo de número 1. Eu vou ler uma vez, se eu ler a segunda vez. Depois disso, Absalão fez aparelhar para si um carro, cavalos e cinquenta homens que corressem adiante dele. Vocês, irmãos. Absalão idolatra a si mesmo e acha que agora Davi é um rei fraco, um homem incapaz e que tem que cessar o seu reinado. Provavelmente que Davi já passou dos 60 anos de idade, amados irmãos. Porque ele assume o reinado com 33 anos em Hebron. E Absalão nasceu em Hebron. Se Absalão tiver aí mais ou menos 25 a 28 anos, Davi tem mais de 60 anos. Está na faixa dos 60, provavelmente aqui. E aí, então, Absalão resolve que não dá para aguentar mais o reinado de Davi. Ele acha Davi um homem leniente. Ele acha Davi um rei falho. E ele é quem tem que ser o rei de Israel. Então, ele toma um carro, amados irmãos, como aqueles carros egípcios e põe seus cavalos para mostrar sua força, sua glória, seus gloriosos cabelos enquanto cavalga e contrata cinquenta batedores, irmãos. Cinquenta soldados para irem adiante dele. E aí é como quando você vê os guardas ou os policiais correndo na rua e cantando. Imagina cinquenta homens correndo lá. Ah, Absalão é um bonitão. Ah, Absalão é o grande campeão. Ah, Absalão. E toda vez ele correndo na rua e você vê aquele destacamento militar e ele dando tchau para o povo. E ostentando a sua glória, a sua beleza, a sua força, a sua autoridade. A igualatria do seu é caracterizada por ostentação. Você, meu irmão, ostenta alguma coisa que você tem? Ou você é uma pessoa que fala bem de si mesmo e mais? Não, eu faço isso, eu faço aquilo, eu faço aquilo e outro. Não, eu consegui isso, eu cheguei a tal ponto, eu consegui tal coisa. Ou você é ostenta na sua aparência? Você fala, não, não tem ninguém melhor do que eu para fazer isso, 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 e fica se louvando a si mesmo. Enquanto a Bíblia diz em Provérbios 27 e 2, que não deve ser a nossa própria boca que nos louve, mas outros que falem bem de nós. Olhe para a sua vida, meu irmão, você fala assim, olha, eu não tenho filho melhor do que o meu. Olhe para você ver como é que procede, como é que anda, não está de parabéns. Não, não, eu consegui, eu vim de baixo, cheguei lá em cima e tenho uma situação econômica melhor do que o mundo inteiro. Não, não tem ninguém com a capacidade para falar, para ensinar como eu sou o melhor que existe. Ostentação. se você tem ostentado de maneira explícita com seus lábios, ou de maneira não tão explícita na sua própria vida, isso revela que você quer mostrar que você é aquilo que você de fato não é, e que você não tira a sua identidade do Senhor, mas que você tem que ostentar, para que todos te admirem e digam, oh, não há ninguém como ele. Primeira característica de quem idolatra a si mesmo da egolatria do ser é a ostentação. Você conta a vantagem sobre si mesmo, irmão? Você fala bem demais sobre si mesmo. Se você faz isso, você está idolatrando a si mesmo. Mas olha para o texto, irmãos. O texto continua a dizer para nós, e esse não é um sermão de vamos lá, de ânimo, ou de eu vou dar uma massageada no seu ego, não. É para bater em mim e você. Esse é o objetivo do texto. E o texto vai dizer, irmão, que a segunda característica da egolatria do ser é a obstinação. Obstinação. Nós vamos ler o versículo de número 2. Versículo de número 2. Eu vou ler uma vez, a igreja vai ler outra vez. Levantando-se a Absalão pela manhã, parava a entrada da porta, e todo homem que tinha alguma demanda para vir ao rei a juízo, o chamava Absalão, a si lhe dizia, de que cidade és tu? Ele respondia, de tal tribo de Israel é teu servo. Vocês, irmãos. Versículo 2. Versículo 2. Versículo 2. Irmãos, Absalão levanta cedo. No segundo ponto da mensagem, a gente aprende. Que além de ostentação, ele tem obstinação. Ele levanta seis horas da manhã, irmão. Ele botou na cabeça que ele é o melhor que existe. Que ele é melhor para ser rei do que Davi. Que a opinião dele é a que vale. E ele, então, obstinado em sua posição, irmão. Levanta seis horas da manhã. Quando a porta de Jerusalém abre, ele já está lá. E ele faz um plano, irmão, para ir ganhando e conquistando o povo de Israel. E aí, quando o povo chega na porta, ele fala, meu irmão, como é que é seu nome? De que tribo você é? E ele começa a travar um relacionamento. Mas o coração dele está tão determinado, tão obstinado, irmão, que ele faz isso todos os dias, exceto o ano do dia do Senhor, durante quatro anos seguidos, irmãos. Ele está obstinado em seu plano. Ele está obstinado na exaltação de si mesmo, na egolatria do seu ser, na imposição de sua própria opinião e de seu próprio reinado. Então, irmãos, ele se esforça, enquanto todos ainda estão dormindo às seis da manhã. Ele está de pé na porta da cidade e faz um plano. E aí a pessoa vem e ele cadastra lá na fecha dele. Fulano, se chama assim, é filho de tal, de tal tribo de Israel. Obstinado. Irmãos, nós temos que tomar cuidado, porque quando nós estamos envolvidos na idolatria do nosso eu, nosso coração se torna obstinado. Nosso coração se torna endurecido. E a gente se fecha, amado irmão, muitas vezes, até para ver a ação da graça de Deus na nossa vida. Essa semana, irmão, fui surpreendido e fiquei muito quebrantado diante de Deus pela humildade de um amado irmão. Louvo a Deus por isso. Porque o amado irmão tinha tomado uma decisão dentro de seu âmbito de competência, entendendo que fazia tudo certo. Mas outros irmãos conversaram com ele e pensando na perspectiva do que poderia acontecer no futuro, o irmão, humildemente, se submetendo à palavra e ao Deus da palavra, vendo que era racional, não teve um coração obstinado. Mas disse, não, a ideia melhor é essa mesmo. E quantas vezes, irmãos, nós, só para prevalecermos com a nossa própria vontade, somos obstinados. Somos duros. E eu caí de joelhos e falei assim, Senhor, dá-me um coração quebrantado e humilde como o coração desse irmão. Mas muitas vezes, irmãos, nós, por nosso próprio orgulho, por nosso próprio ego, deixamos Deus de lado. E não submetemos nossa opinião à palavra com aquilo que Deus diz. Absalão entrou num projeto de obstinação. Seu pai já não servia mais. E ele não escutaria ninguém que contrariasse o seu projeto, nem mesmo Deus, nem mesmo as Sagradas Escrituras. Segunda característica da egolatria do ser é a obstinação. Quando nós adoramos demais a nós mesmos, nós somos obstinados. Nós não voltamos atrás. Nós não nos submetemos nem às Sagradas Escrituras. Mas nós queremos fazer valer a nossa opinião. e isso é um sinal de que nós estamos caminhando para a ruína. Alguma vez, meu irmão, você já foi conversar com a sua esposa e você estava numa argumentação com ela. E é lógico que na discussão o calor dos ânimos subiu. Mas depois as coisas esfriaram e volta ao normal. Mas você, mesmo estando errado, não quero saber minha posição é essa e pronto, e ela tem que me ouvir e acabou. Não é assim, Varal. Você é a liderança sobre o seu lar. Mas no dia em que você estiver errado, talvez no calor do momento, você ferva, mas passou o tempo para viver em paz. Você tem que chegar lá e dizer, querida, me perdoa. Se você ficar na obstinação, você vai destruir a sua família. Ai, irmãos, que Deus nos livre de um coração obstinado. A egolatria do ser é caracterizada por essa obstinação e essa determinação de fazer valer sua própria vontade, até quando ela é contrária à vontade do próprio Deus. Que Deus tenha misericórdia de nós. Amém, meu irmão? Mas, em terceiro lugar, o texto nos mostra que a egolatria do ser, além de ser caracterizada por ostentação e obstinação, ela é caracterizada por tergiversação. Tergiversação. É uma terceira característica de quem se idolatra a si mesmo. E lembre-se bem que, no início da mensagem, nós estabelecemos que a pior idolatria é a idolatria do eu. Porque ela é a base de todas as demais idolatrias. A idolatria do eu é caracterizada por tergiversação. Versículo de número 3. Vamos ler todos juntos de uma só vez? Vamos lá? Então, Absalão lhe dizia, olha, a tua causa é boa e reta, porém não tens quem te ouça da parte do rei. Absalão está usando, o amado irmão, a mesma estratégia de Satanás. Quando Satanás se apresentou para conversar com Eva, ele disse, é verdade que vocês não podem comer de nenhuma árvore do jardim? O que Satanás está desenhando na mente de Eva? Deus não é bom. Você acha que Deus é bom? Deus é mau. Veja bem, ele quer matar vocês de fome. E aí ela para para comentar, não, de jeito nenhum, só da árvore que está no meio do jardim, que a gente não pode comer, nem tocar, e ela exagerou, nem olhar para ela. Então, ela foi além da conta. Ela já caiu na jogada de Satanás. E colocou mais além do que Deus tinha dito. Mas aqui Absalão faz a mesma coisa. Ele quer acabar com seu próprio pai, então ele começa a tergiversar. Ele vai para a porta. Davi é um homem ocupado, irmão, envolvido em muitas guerras. Além do mais, já não tem aquela energia da juventude. Ele já passou dos 60. E ele é o último juiz de Israel. O Supremo Tribunal Federal de Israel era Davi naqueles dias. Então, meus amados amigos e irmãos, Absalão para na porta e quando o povo chega, fala assim, tua causa é justa, mas o rei não tem tempo para você. Não tem quem te ouça da parte do rei. Você está sozinho, abandonado, desamparado. Já era para você. Ele pinta um quadro, irmão, de tergiversação para minar seu próprio pai. E é interessante, irmão, que eu já vi muita gente falando, fulano de tal é uma bênção, né? Aí todo mundo fala, não é uma bênção maravilhosa, mas cuidado, irmão, com a conjunção adversativa. Fulano de tal é uma bênção, fez isso, fez aquilo, fez aquilo. Porém, contudo, olha aí como é que Absalão falou. Então, Absalão dizia, olha, a tua causa é boa e reta aqui. O que é que é? Porém, cuidado com a conjunção adversativa. A conjunção adversativa muitas vezes é usada. No caso de Deus, é uma bênção, porque contradiz toda a nossa história de pecado, mas no meu caso, no seu, muitas vezes pode ser usada para destruir a vida de alguém que anda com o Senhor. Para destruir a imagem de alguém que vive na presença de Deus. Para intentar contra a vida de alguém que caminha em fidelidade para com o Senhor. que, obviamente, não é perfeito, porque perfeito não há neste mundo. Mas, muitas vezes, irmão, quando nós nos idolatramos a nós mesmos, nós não toleramos, muitas vezes, que pessoas sejam levantadas. Isso pode acontecer com você. E aí alguém começa, já viu essas pessoas, você começa a falar bem de um irmão perto da pessoa, essa pessoa já fica indignada e cheia de ódio e de ira. Se isso já aconteceu com você, é sinal de que você está idolatrando a si mesmo. Ou quando alguém elogia, nossa, como Deus tem usado o desempenho. Não, mas não é ele que faz isso, ele é pecador, é a graça de Deus dele. É óbvio que é a graça de Deus. Se dói em você, Deus usar os outros, ou abençoar os outros, ou usar os outros para ser bênção no meio do povo de Deus, a ponto de você começar a tergiversar e destruir a imagem de alguém, cuidado, meu irmão, você está idolatrando a si mesmo. A idolatria do eu é caracterizada por tergiversação. Mentira, em outras palavras. Que Deus lave a nossa boca para nós não agredirmos a ninguém que anda em fidelidade com o Senhor. Amém, meus irmãos? Que a nossa boca tenha palavras de bênção e não palavras de destruição em nome de Jesus. Mas aqui, amados irmãos, o texto continua a falar mais para nós. Nos revelando essa tristeza que acontece na minha vida e na sua muitas vezes, que é a idolatria do eu. E ao mostrar a egolatrização do ser, que é o nosso tema. O texto nos diz que ela é caracterizada pela ostentação. Nós vemos Absalão cantando a sua guarda, né? Ah, Absalão, bonito e campeão. Mas depois você vê a obstinação de ficar lá firme, num plano de contra a vontade de Deus. Mas depois nós vemos até a diversação e a mentira. Mas em quarto lugar, irmãos, a quarta característica da egolatrização do ser é a campanha. Quarta característica da egolatrização do ser é a campanha. Nós vamos para o versículo de número 4. Versículo 4. Vamos ler comigo, irmãos? Todos juntos? Vamos lá. Dizia mais Absalão, Ah, quem me dera ser juiz na terra para que viesse a mim todo homem que tivesse demanda ou questão para que lhe fizesse justiça. Ah, amado amigo e irmão, nós vemos Absalão franca campanha de exaltação de si mesmo. Ele não é cara de pau de dizer eu quero ser o rei, porque ficaria muito na cara. Mas ele olha para os irmãos, vê a necessidade deles no seu estratagema e ele fala assim, Ah, eu fico ouvindo o povo sofrendo, dói no meu coração. Quem me dera ser o juiz de toda a terra? E as pessoas que estão na porta de Jerusalém estão ouvindo isso. Para que os irmãos desamparados, pobres, que ninguém liga para eles, se aproximassem de mim e eu então lhes faria justiça. Em outras palavras, ele está fazendo campanha descarada. Ele já disse, não tem quem te ouça da parte do rei, mas eu posso ouvir você. Não tem quem cuide de você, mas eu posso cuidar de você. Quem me dera ser o juiz de toda a terra? Diz ele, para que os necessitados viessem a mim e eu fizesse justiça. Irmãos, nós vemos aqui esse homem em franca campanha, falando bem de si mesmo, se colocando como a solução para os problemas do povo, mostrando-se como a opção óbvia, clara e a única na qual o povo pode confiar para ter paz. Ou, em outras palavras, pregando que Davi já é um velho decrépito que já não serve mais para a função que ocupa. Campanha. Irmãos, nós estamos em campanha. Você está em campanha? Eu estou em campanha. Para mostrar quem você é. Ou você está em campanha, muitas vezes na juventude tem isso, tem aquela moça que é a mais bonita da igreja, da comunidade, aí os dois caras se vestem bonitos, vamos mostrar aqui quem é que ganha. Então, vamos lá. Mas você está em campanha? Tem gente que já passou dessa fase e continua em campanha, irmão. Que coisa terrível, que coisa complicada, não é verdade? A exaltação de si mesmo, mostrando quem é, mostrando-se como uma opção. Irmãos, eu fico perplexo, sabe por quê? Porque muitas vezes eu vejo isso no reino de Deus. Eu vejo isso no meio de lideranças, irmãos, na igreja do Senhor como um todo. E às vezes, infelizmente, até no meio da nossa denominação. Davi, preste atenção, Davi se proclamou o rei. Em algum momento, Davi sentou lá na casa de Jessé e falou assim, eu vou fazer um projeto para derrubar Saúl. Davi, irmão, era um menino que vivia para adorar a Deus. Era alguém que cumpria suas funções com fidelidade. Era alguém que quando veio o urso, ele matou o urso, matou o leão, cuidava daquelas ovelhas e era o mais desprezado da casa do seu pai. Quando Samuel veio ungir o rei, a irmã Jessé nem lembra de chamá-lo. Mas ele é um homem que está ali e Deus vai atrás dele para que ele realize a sua função. Mas quem idolatra a si mesmo, cria o seu próprio projeto de ostentação. Não, eu vou fazer assim, eu vou chegar ali, eu vou caminhar assim, e vou alcançar tal posto, e vou ser isso, e vou ser aquilo, e vou ser aquilo outro. E a pessoa está em campanha o tempo todo, trabalhando para ter o seu espaço. E quem Deus chama, ele vai atrás. Ele prepara. Ele conduz todas as coisas. Como é que é você? Você é alguém que tem sede de mostrar quem é? Você é alguém que tem sede de poder? Se isso, irmão, acontece na sua vida, isso é um problema sério. Porque você está envolvido na idolatria de si mesmo. Que Deus tenha misericórdia da sua vida, da minha vida. Amém, meus irmãos? Que nós vivamos como servos que se parecem com Jesus. Jesus nunca esteve em campanha. Jesus fazia a sua missão e as pessoas diziam, vamos proclamá-lo rei. Movidas por Satanás, mas ele nunca aceitou, irmãos. Porque ele sabia que o grande desejo de Satanás era tirá-lo da cruz, proclamá-lo rei sem sofrimento. Mas ele foi fiel até o final. Que Deus nos livre, irmãos, de viver em campanha, mostrando, olha como é que eu sou legal, olha como é que quem está comigo é legal, olha como é que eu sou a pessoa mais capaz, olha como é que não tem ninguém melhor do que eu, que nós morramos e que Cristo seja exaltado em nós. em nome de Jesus para a glória de Jesus. Mas, irmãos, o texto continua. E ao olhar para o texto nós vemos que uma quinta característica da egolatria do ser é a bajulação. Uma quinta característica de quem idolatra a si mesmo é que essa pessoa vive para bajular as outras. Versículo de número 5, você pode ler para mim, por favor? Irmãos, esse menino é o sujeito mais bonitão de Israel. Esse cidadão aqui é o filho do rei. Ele tem uma carruagem, ele abre o peito, ele tem um cabelão, ele é fortão, ele é o cara supimpa, ele é o garoto propaganda de Israel, ele é o desejado. Vem um irmãozinho simples lá da roça do interior de Israel, ele está lá, como é que você chama? De onde você vem? E aí fala assim, eita, ninguém pode te ouvir com esse problema assim, quem me dera é seu juiz. Aí a pessoa já vai se ajoelhando, o que é isso, rapaz? Vem aqui, você é tão importante quanto eu, o filho do rei, e pega o cara pela barra e tá com um beijo nele. E aí a pessoa falou, ai, eu fui beijar por Absalão, Absalão cuidou de mim. Absalão sabe, irmão, a debilidade do povo. Absalão sabe, irmão, massagear o ego do povo. Bajulação, irmão, ele conhece a debilidade, Satanás faz desse jeito, irmão. Conhece o amor próprio que as pessoas têm consigo mesmo. Então ele vai lá e massageia o ego e todo mundo, só nesse seu cara. Irmãos, é óbvio que há líderes carinhosos. E nós não vamos desprezar todos os líderes que são carinhosos em si. Mas antes disso, você não vê Absalão fazendo nada disso. Então você o vê em franca, Bajulação. Ah, irmãos, muitas vezes nós vemos isso. Alguns líderes que arrebatam pessoas do mundo são pessoas extremamente carinhosas. Eu conheci certa feita um pastor que foi um líder evangélico conhecido, mas se desviou dos caminhos do senhor e eu encontrei num dos aeroportos da vida e fui falar com ele e ele não me conhecia. Eu falei, pastor, fulano de tal. Ele, oh, meu querido. E abriu um sorriso e me juntou assim. Eu falei, o que é isso, rapaz? O que é isso? Cara de cedo é mel. Ganha todo mundo. Bajulação, irmão. Bajulação. Um líder bajulador nunca vai falar a verdade que as pessoas têm que escutar. Um líder bajulador nunca vai confrontar as pessoas naquilo que elas precisam ser confrontadas. Um líder bajulador vai massagear o ego de todo mundo e vai sair na boa. Sem problema nenhum. Com todo mundo desejando que o líder fique ali. mas um líder sincero e fiel vai ser fiel a Deus. E outra coisa, quem ama fala a verdade. Quem ama corrige. Quem ama confronta. Se o seu filho chegar em casa, adolescente, dizendo, pai, me dá um trocado aí que eu vou fumar um baseado. Você fala, vamos ali no quarto que eu vou te mostrar no que você está baseado, pecador miserável. É isso que você vai fazer. Quem ama, irmão, confronta. Quem ama, corrige. Quem ama, não passa a mão na cabeça. Cãidinha linda. Tomar banho. Que Deus tenha misericórdia de nós, irmão. Então, irmão, quando alguém confrontar você, não pense que essa pessoa te odeia, não. Não pense que essa pessoa está contra o seu projeto pessoal, não. Pense que talvez, sinceramente, se essa pessoa está se dando trabalho de se desgastar e confrontar você, é porque ela te ama. E porque ela quer que você ande do jeito de Deus. Ame mais a Deus que a si mesmo. E busque a glória de Deus sobre todas as coisas. Muitas vezes, irmão, quem idolatra a si mesmo, está em campanha, quer ganhar a opinião de todos, vai bajular todo mundo. E não vai confrontar as pessoas nos seus erros. Irmãos, isso é muito sério. Eu quero desafiar. Aqui, Deus tem levantado gente para aconselhar. Nós tivemos uma classe de aconselhamento aqui na igreja. Um dos nossos projetos era formar uma comunidade de conselheiros. E eu quero desafiar até você que aconselha. Porque, em um determinado momento, e aqui que está falando que é miserável, mas tem gastado a vida também em aconselhamento. A pessoa chega e fala para você um montão de baboseira, lá no momento do aconselhamento, que ela está fazendo de errado, está certo? E aí, então, você acha aquela pessoa legal, você fala assim, não, se eu for muito direto, ou se eu desafiar ela a largar o que ela está fazendo, ela vai ficar contra mim, vai ficar chateada, eu vou perder a pessoa, e você dá uma bajulada e a pessoa sai dali. Você é um conselheiro falso se você estiver fazendo isso. Porque você tem que abrir a Bíblia e entender que o seu objetivo não é massagear o ego de ninguém, não é ganhar ninguém para você, não é, meu querido amigo e irmão, estar em campanha como esse miserável fazia aqui, pobre pecador, como eu, como você, e bajular as pessoas. Mas o objetivo de Deus é que as pessoas sejam maldadas à imagem de Cristo Jesus. E muitas vezes, irmãos, muitas vezes, pessoas que a gente ama, pessoas inteligentes, pessoas bonitas, pessoas que podem nos fazer bem, vão estar diante de nós e nós vamos abrir a Bíblia e dizer para você, você está em pecado, você precisa se arrepender, muda de vida e volta para Jesus. Se você não aconselha desse jeito, você é um idólatra de si mesmo. Você vive na egolatria do ser. Que Deus nos livre, amados irmãos, de adorar a nós mesmos. Amém, meus irmãos? Porque essa é a tentação para todo ser humano, para cada um de nós. Mas olha para o texto, nessa manhã, nós ainda vamos ter um tempo de 15 minutos de testemunha da turma da viagem missionária. 20, não é, Lúcia? Você pediu? Então, vou pregar aí. Nós vamos aqui aprender que a egolatria do ser, ou, de uma maneira, no vulgo, chamada de idolatria do eu, ela é caracterizada pelo furto emocional. A egolatria do ser é caracterizada pelo furto emocional. Vamos lá? Versículo de número 6, todos juntos, vamos ler? Desta maneira, fazia Absalão a todo Israel, que vinha o rei para juízo. E assim ele furtava. Irmão, furtar aqui, é um verbo que está no paradigma verbal do hebraico chamado Piel. E ele diz que a ideia do texto é o seguinte, que Absalão é tremendamente intencional no que está fazendo. Ele está criando uma divisão em Israel. e ele quer destituir Davi da liderança. E ele quer estabelecer o seu próprio reino. Ele está literalmente roubando o coração de Israel. Ele vai para o meio do povo. Se Absalão fosse um líder de igreja, um pastor, você diria, Absalão, cheiro, filha. Davi não tem tempo para nós. É mais ou menos isso aqui. E ele, então, trazia o coração. Irmãos, isso é muito sério. Sabe por quê? Porque nós, e essa palavra aqui é para quem lidera. Nós temos, irmãos, que cuidar do coração do povo, mas não ter o coração do povo para nós. O texto diz, desta maneira, fazia Absalão a todo Israel que vinha ao rei para juízo. E assim ele furtava o coração dos homens de Israel. Para si mesmo. Para si mesmo. Irmãos, Deus tem nos abençoado muito nesses anos aqui com o conselho da IPG2. e nesses anos todos nós temos tido um relacionamento muito abençoado. De acordo com a palavra, de humilhação, de choro, cada um cumprindo a sua função, porque até dentro do corpo de presbíteros existe liderança e tem sido uma bênção. Mas, irmãos, a gente tem que entender que a gente lidera para Cristo Jesus. Quando eu vinha para cá, Deus sempre abençoou essa igreja de gente capaz, de gente inteligente, mas quem era daqui do tempo antigo sabe de tudo que se falava da liderança da nossa igreja em todas as igrejas de Brasília e do Brasil. Que pastor não durava aqui. Alguns irmãos que vieram de outra igreja já me disseram isso, que aqui era cemitério de pastor, que aqui era um negócio sério, tudo isso era falado. E quando eu vim para cá, eu não sou ninguém não, sou um miserável pecador, mas eu pedi a Deus. Falei assim, Deus, não dá para eu trabalhar aqui se eu for ficar brigando com esses irmãos. Então, se os irmãos não sabiam disso, eu falei assim, Deus, me dá o coração dos meus presbíteros. Mas não dá para mim, não. Dá para que o meu coração junto com os deles estejam alinhados assim e nós digamos, como Calvino dizia, o meu coração te ofereço ao Senhor pronta e sinceramente. Essa foi minha oração durante muito tempo. Por que, irmão? Ah, pastor, o senhor é discípulo de Absalão? Ah, descobrimos. Não, irmão. É porque Jesus disse que um reino dividido contra si mesmo, não? subsistirá. É porque não dá para a gente fazer nada no reino de Deus se a gente para para brigar um com o outro. Muitas vezes é assim, irmãos. No decorrer do reino, a pessoa está lá lutando contra o diabo, a espada ali, o inimigo de frente, pá, 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 contra os demônios, tudo. Aí ele olha para o irmão, o irmão está lutando contra o diabo e pisa no pé dele do lado. Olha, seu miserável! E começa, pá, 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 para lutar contra o irmão. E o diabo fica rindo. Nós não podemos, irmãos, querer furtar o coração do povo para nós. O coração do povo é de Deus. Nós deveríamos querer pegar o coração do povo e dizer, Senhor, toma aqui. Nós oferecemos juntos o nosso coração, Senhor. Mas Absalão quer ser Deus. E quem quer ser Deus furta o povo para si. Não busca a glória de Deus sobre todas as coisas. Que Deus tenha misericórdia de nós. Mas a idolatria do eu e a idolatria do ser tem outra característica. Hoje à noite eu não vou pregar dez pontos, não, tá? Mas agora de manhã a gente tem mais tempo e eu estou aproveitando o texto. A idolatria do ser é caracterizada por falsa piedade. Falsa piedade. Versículo 7 a 9. Eu vou ler o 7, vocês o 8 e todos juntos o 9. Falsa piedade. Ao cabo de quatro anos disse Absalão ao rei, deixa-me ir a Hebron cumprir o voto que fiz ao Senhor. Pode ler. todos os 9. Então lhe disse o rei, vai-te em paz. Levantou-se, pois. Falsa piedade, irmão. Absalão sabe que Davi é um homem crente. Não tem como ele conspirar contra Davi dentro de Jerusalém. Ele foi para Jesus porque tinha matado seu irmão. Irmão, o tabernáculo já está em Jerusalém. Lembra aquela cena triste na qual o Zá foi trazer a arca, botou a mão tal, complicou. mas agora ele pode oferecer seu sacrifício em Jerusalém. Mas ele nasceu em Hebron. E ele está armando. E o nosso texto diz aqui, irmãos, ao cabo de quatro anos, já tem quatro anos que esse moço está projetando a adoração de si mesmo. Se deixasse correr solto, talvez você veria o templo de Absalão onde ele seria adorado. A situação está se complicando. Ao cabo de quatro anos, ele chega para o rei. Meu querido rei, meu amado pai, me deixa aí em Hebron. Porque eu, quando estava lá em Jesus de repúgio, falei, se Deus me deixar voltar para Jerusalém, eu vou fazer um sacrifício para o senhor em Hebron. Olha a contradição. Ele queria voltar para Jerusalém. O que ele tem que fazer em Hebron? Lá na cidade em que ele nasceu. E aí Davi, irmão, os ternos estão de ironia. Não tem isso. Vai em paz, viu, meu filho. Olha para você ver. Vai-te em paz. E o homem foi, irmão, para a ruína dele, concretizar essa igualatria do ser. Mas falsa piedade, irmão. Irmão, a gente tem que tomar cuidado com isso. Paulo fala que, muitas vezes, irmãos, as pessoas atuam com falsa piedade, tendo aparência de piedade, mas negando-lhe, entretanto, o poder. Irmãos, é muito difícil. Muitas vezes, quando a gente faz parte de concílios, de reuniões, da denominação, ou junto com outras igrejas, a gente já vê cada coisa no caminho, irmão. E eu já vi gente que falava tão docinho, ai, que coisa linda, não sei o quê, tal, 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 que pinça, ui, coisa santa. Chegar num momento de dificuldade, o irmão está vivendo uma luta, ou passou por uma prova, aí chega lá na hora, o que nós vamos fazer com o irmão fulano de tal? Aí a pessoa dá a voz piedosa e fala assim, corta a cabeça dele, na maior piedade. E eu botava a mão no coração, e eu falava, isso é o piedoso. Irmão, a gente tem que tomar cuidado. Porque a gente sabe o evangeliquez, a gente sabe a linguagem de Sião, e muitas vezes você pode falar de maneira doce, mas tendo um coração brutal. Muitas vezes você pode falar na maior doçura, no maior amor, mas tendo cheio de ódio dentro de você. Deus tem misericórdia em nós. Conversando com o Jefferson essa semana, o reverendo Jefferson vai pregar hoje, ele fala assim, pastor, uma das coisas que mais nos impressiona é que a americana é curta e grosso. E ele não gosta de um trem, ele fala, pastor Camargo conviveu com a americana, sabe como é que é. Isso não é assim, está errado. Aí ele fala, ele vai contar para você, ele fala assim, pastor, mas a gente vai na casa do pessoal, e aí tem o horário de chegar, e dá duas horas. E aí quando você está na casa do pessoal, você janta, dá duas horas, ele fala assim, irmão, está na hora de você ir embora porque amanhã eu tenho que trabalhar cedo, jantar foi uma bênção, pode se levantar, embora daqui agora. O americano faz assim. E o povo, uma vez aconteceu um negócio desse comigo no Chile, irmão, o irmão tinha morado muito tempo nos Estados Unidos, eu não tinha carro. Quando você depende do carro dos outros, tem um problema. Aí o irmão convidou a gente com a juventude da igreja para jantar. Na casa do irmão parecia um castelo, era em cima da montanha, tinha três níveis assim. Aí a gente está jantando lá e Cleusa sabe como é que eu sou agoniado. Eu estou indo assim, já está na hora de ir embora. Eu sempre grito assim, mas estou lá jantando. Na casa do irmão, está uma cidade reunindo, aí de repente o dono da casa falou assim, pastor, o senhor não tem vergonha, eu tenho que trabalhar amanhã cedo, como é que o senhor ainda fica aqui até essa hora? O senhor não vai embora, não, pastor? Eu falei, eu só estou aqui porque ele me trouxeram, se fosse por mim eu não tinha nem vindo. Mas é constrangedor, não é? Para a gente que é brasileiro, é a pior coisa que tem, irmão, é terrível. Mas muitas vezes, irmão, nós usamos de muito eufemismo, né? A pessoa está lá na sua casa, a pessoa fala assim, vou embora, e você fala assim, vai não, está cedo. Você está morrendo de vontade que a pessoa vai embora. Ai, irmão, mas a gente tem esse negócio de falsa piedade, que Deus tenha misericórdia de nós, irmãos. É por isso que quando aparece alguém direto na igreja de mar, a gente assusta. O que é isso? Mas se a gente for ser maldado pelo jeito da Bíblia, melhor a sinceridade, irmão. Eu tenho muito mais facilidade de lidar com gente que às vezes é papum, que pode assustar no primeiro momento, mas eu sei para onde ela vai. Agora, quando a pessoa, aí é meio complicado. Então, que Deus tenha misericórdia de nós, que eu e você não tenhamos falsa aparência de piedade. Irmão, a gente não precisa mostrar o que a gente não é. Tem pessoas que não leem a Bíblia, não oram, não tem tempo com o Senhor, mas vem para a frente da igreja e fala, amantíssimo Senhor, e precisa, oh, na minha intimidade, no meu amor contigo, não fez oração nem um dia na semana. Falsa piedade. Você acha que Deus aceita esse tipo de coisa? Não aceita. E se nós entramos num negócio desse, é porque nós estamos num projeto de idolatria do nosso erro, de se preocupar com a nossa imagem, da egolatrização do ser, que Deus nos livre disse, irmãos, em nome de Jesus. A começar, desde que prega para você. Amém, meu irmão? Mas aqui o texto tem mais para nós. Eita, meu Deus. Será que a gente vai sobreviver? A idolatria do ser também é caracterizada por conspiração. Idolatria do eu é caracterizada por conspiração. Versículo 10. Versículo 10. Vamos lá. Versículo 10. Enviou Absalão emissários secretos por todas as tribos de Israel, dizendo, quando ouvires os sons das trombetas, direis, Absalão é rei em Hebron. Não dá, irmão, para esconder o propósito do coração. Depois Absalão marcou a conspiração, então ele já tem alguns ali que são seus sequazes, e ele mandou todo mundo para o Israel inteiro, chamou o povo para se juntar em Hebron. Quando as trombetas tocarem, vocês gritam, Absalão é rei em Hebron! Absalão é rei em Hebron! Por quê? Irmão, isso tem um propósito do imaginário do povo. Onde é que Davi se tornou rei a primeira vez? Ele está se mostrando como o novo Davi. Davi, irmãos, apesar de ter pisado na bola, é a sensação, é a coqueluche de Israel. É o maior de todos os reis. Irmão, Davi, depois de Jesus, é o segundo personagem que mais aparece nas escrituras. Então, Absalão, no seu projeto tem que, de alguma maneira, mesmo contra Davi, trazer a imagem de Davi. E ele, então, quer começar a reinar onde seu pai começou. Absalão é rei em Hebron! Nós vemos, irmãos, a conspiração de maneira clara. Irmão, você já conspirou contra a vida de alguém? Você já tramou contra a vida de alguém? Você já falou para alguém, vou fazer isso. e, no final das contas, você foi e fez outra coisa? Isso não é coisa de crente, não, irmão. Se você entrou em alguma tramóis, se você reuniu algum grupo para detonar alguém, isso não é coisa de Deus. Foi isso que Absalão fez. Não é coisa do Senhor. Deus não abençoa esse tipo de coisa. Isso é muito complicado, irmão. que Deus tenha misericórdia em nós. Que Deus tenha misericórdia na nossa vida. A gente vê cada coisa, irmão. A gente não conta para vocês, mas fora da igreja, às vezes até em outras organizações, quando você senta com pessoas e, em determinado momento, algumas pessoas combinam alguma coisa e chegam na reunião, todo mundo decidiu o contrário e pá, conspirou. Contrário. Não fez o que entenderia. Conspiração, irmão. Em oitavo lugar. É a oitava característica da egolatrização do ser. Mas, antes de terminarmos, nós vamos caminhar um pouquinho mais. O texto nos apresenta a outra característica da idolatria do eu. E a outra característica é o engano. Engano. Engano é outra característica da idolatria do eu. Vamos ler versículo 11. Vamos lá? De Jerusalém. Vamos ler comigo? Vamos lá? De Jerusalém foram com a Absalão duzentos homens convidados, porém, iam na sua simplicidade, porque não sabiam daquele negócio. Vamos ler de novo? De Jerusalém foram com a Absalão duzentos homens convidados, porém, iam na sua simplicidade, porque nada sabiam daquele negócio. Absalão é esperto. Enrolou um monte de gente. Já viu, meu irmão, aquela pessoa que é simples, Cleozinha gosta de um versículo, não sei nem onde ela está sentada hoje, ela está aqui com minha sogra, uma bênção, estou sendo visitada ali pela minha sogra. E Cleozinha sempre gostou de um versículo, a gente lê a Bíblia quando namorava junto, conversava, e ela gostava muito daquele versículo, assim, o prudente vê o mal e se afasta. Você está lá em Provérbios. Depois, eu não lembro a referência agora, não, mas o simples passa e sofre o dano. Pessoa, né, voada de manhã, tem gente que é assim, né, vivo sempre no mundo da lua, a palavra no Chile para isso é pararon, não, você sabe nem o que está acontecendo. O filho do rei, bora ali, Abrão, vou fazer o sacrifício, irmão, a coisa está feia, está tudo fervilhando em Jerusalém, está todo mundo vendo Absalão na porta ali, já faz muito tempo, ele já contratou aquela guarda, o cenário está todo montado, ele pede para oferecer sacrifício, o que é que tem a ver? Duzentas pessoas irem com ele, mas duzentas pessoas vão. E ele quer fazer volume, ele precisa de gente, e ele engana o povo, irmão. Irmão, quando a gente entra para o âmbito do engano, porque a gente costa os corações, já está longe de Deus. Quando você entra para o âmbito da mentira, irmão, acabou, você está idolatrando a si mesmo, você está em féu de amargura, e o seu caminho é a ruína. E Absalão, então, se envolve no engano, irmão, e mente para todo mundo, e nós temos ali duzentos inocentes, não é? Acorda, inocente, sem noção, não é? Muitas vezes, tem que o gaco não é para você estar, não é? De repente, você está lá, e o crente, não, eu posso participar de tudo, aí você está lá no mundão, todo mundo, não é? No baile lá, com cigarro de baile, fumando uma canha, e no pancadão, e você lá, não, só estou aqui, tem que fazer aqui, Oh, inocente, acorda, isso não é o seu lugar, esse não é o seu povo, não deixe de ser enganado pelo diabo, saiba quem é seu povo, saiba de quem você faz parte, saiba qual é seu povo, irmãos, tem um evento na vida de Lloyd-Jones, que eu acho muito interessante, ele foi com dona Biffen Lloyd-Jones, para uma grande obra de teatro, na cidade de Londres, eles estão noivos para casar, dois médicos de prestígio, e ele vai para a ópera, não tem nada de errado na ópera, mas ele então, quando sai da ópera, ele vê um povo do exército de salvação, cantando na esquina, e pregando o evangelho, e ele olhou e falou assim, esse é meu povo, esse é o povo ao qual eu pertenço, qual é seu povo, meu irmão? Esses dias, irmãos, eu estava andando com o Cláudio na rua, e eu vi uns pentecostais cantando, gritando, eu falei, Cláudio, esse é meu povo, eu pertenço a esse povo, eu sou do povo de Sião, irmão, não se deixe enganar pelo diabo, deixe de ser inocente, o que você tem que estar em lugar, onde as pessoas fumam cachaça, fumam cigão, ficam enchendo a cara de cachaça, fazendo coisas erradas, descendo até o chão, esse não é o seu lugar, deixe de ser inocente, pare de ser enganado pelo diabo, em nome de Jesus, não só diga que é crente, não seja um desses simples, eu tinha um colega que era do interior da Bahia, ele dizia, essas pessoas faltam de entendimento lá na região, a gente chama de simple, ou simple, que Deus nos livre dessas atitudes em nome de Jesus, amém, meu irmão? mas aqui, em penúltimo lugar, oh glória, nós aprendemos aqui, irmão, que a idolatria do eu, a idolatria do ser também é caracterizada por partidarismo, partidarismo, versículo 12, lê para mim, versículo 12, 1, 2, 3, lê aí, irmão, não é de Deus, Paulo condena isso em Filipenses, a igreja não tem o lado de A, nem o lado de B, não tem o lado do pastor Roster, nem o lado do pastor Camargo, nós dois estamos do lado de Jesus, amém, pastor? Glória a Deus, só tem o lado, só tem o lado do senhor, só tem o lado do nosso rei, que é o lado de Jesus, mas quando alguém quer dividir, não, todo lado de cá e o outro está do lado de lá, quando começa com isso, irmão, começa o partidarismo, e o texto diz então que, Absalão, irmão, mandou chamar Aitofel Gilonita, Aitofel é considerado um dos homens mais sábios de Israel, da cidade de Gilo, irmão, o conselho de Aitofel, era considerado como a própria palavra de Deus, por que que Absalão mandou chamar Aitofel? Aitofel é pai de Elian, Elian é pai de Bate-seba, lembra de Bate-seba? A menina que Davi avacalhou com a história dela, matou o marido dela, agora ela é mãe de Absalão, tudo bem, mas Aitofel mora em Gilo, e ele era um dos conselheiros de Davi, mas ele guardou a amargura no coração, durante todo esse tempo, e Absalão estava com amargura no coração contra o pai, e Aitofel veio, então, irmãos, eles começam um partido no meio do povo de Deus, eles começam a conspiração, e aí, quando o pessoal sabe que Aitofel vem, vem um montão de gente, irmão, e começa uma poderosa conspirata, diz o texto, e crescia inúmero o povo que tomava partido da Absalão, é o partidarismo, divisão, a igreja do Senhor Jesus, irmão, não é lugar de divisão, a Bíblia diz assim, a nossa luta não é contra o sangue e contra a carne, mas contra os principados e potestados, dominadores deste mundo tenebroso, eu não tenho guerra contra vocês, irmãos, eu não tenho guerra contra os meus irmãos, minha guerra é contra o inferno, contra o diabo, contra o espírito desse mundo, e contra o pecado na minha vida, tem que ser assim, esses são os nossos maiores inimigos, quando há conspiração, divisão, no meio do povo de Deus, está tudo errado, irmão, se alguém te chamar parte um dia, para fazer parte de um partido, parte de uma conspiração, parte de uma divisão, parte de algo que gera afronta, fala, pode parar, isso não pertence ao povo de Deus, isso não pertence à nossa atitude, Aitofel é tanto assim, irmão, ele está com tanto ódio no coração de Davi, que quando Deus dissipa o conselho de Aitofel, por meio de Uzai, Aitofel dá um conselho para correr e matar Davi logo, Uzai fala, prepara o exército, seu pai é homem de guerra, e o exército de Aitofel era melhor, mas Deus entrou para quebrar o conselho de Aitofel, Aitofel quando não é ouvido, irmão, larga para o salão, para lá, volta para Gilo, coloca todas as coisas em ordem, paga as contas, e vai lá, se enforca e se mata, outro envolvido na idolatria do eu, é assim, irmão, partidarismo, mas em último lugar, o texto nos ensina nessa manhã, que a idolatria do eu, a idolatria do ser, é caracterizada por propaganda, versículo de número 13, vamos ler todos para terminar? Então veio o mensageiro a Davi dizendo, todo o povo de Israel segue decididamente a Absalão, não era verdade, tinha muita gente que ainda estava com Davi, e você vai ver quando Davi passa dos lugares, que tem gente apoiando Davi, e Davi forma um exército que depois derrota a Absalão, mas o que eu quero que você pense comigo é o seguinte, qual foi o fim da vida de Absalão? Absalão era o homem que tinha as melhores oportunidades, ele nasceu na casa do rei, se não bastasse, irmão, além de ter essa oportunidade, Deus o brindou com uma beleza incomparável, ele era o homem mais celebrado de Israel, em beleza, ele tinha um porte majestoso, provavelmente, até no coração de Davi, talvez ele podia ser, porque Absalão ainda era menino pequeno, o próximo candidato, assumir o trono de Israel, muita gente talvez enganada foi para Hebron, achando que Davi estava naquele projeto, porque Davi já está velho, talvez passasse o trono para o filho, mas Absalão, irmão, na idolatria do erro, fez todas essas coisas erradas que nós vimos aqui, e além dessas 11 coisas erradas que fez, saiu publicando sua própria glória, ele entra, irmão, naquela cidade de Jerusalém, ouve o conselho de Aitofel, e ele dorme com as mulheres de seu próprio pai, no telhado, ele arma uma tenda, e tem relações sexuais com todas as concubinas de seu pai, se faz odioso contra o seu pai, irmão, e peca contra Deus, e vai fundo no seu pecado, na sua idolatria do eu, e ele entra numa guerra, até que seus cabelos, irmãos, são presos naquela árvore, e então o soldado conta que Absalão está ali, e Joab, primo dele, diz, por que você não o matou? Eu estaria dado 200 gramas de prata para você, 120 gramas, o rapaz falou, nem que você me desce 12 quilos, o rei falou que tinha que cuidar do jovem Absalão, e aí Joab falou, não quero perder tempo com você, e pegou dois dardos, irmãos, e lançou no peito de Absalão, e então os guardas de Joab mataram Absalão, e Absalão termina morto, e quando os soldados de Davi vão contar para Davi o final da batalha, Davi fica feliz em primeiro lugar, porque a batalha foi vencida, mas quando ele pergunta o jovem Absalão, chegou um segundo homem dando a mensagem, falou, rei, sejam como o jovem Absalão, todos os inimigos do rei, e Davi entra para o quarto desesperado, Absalão, 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 meu filho, Absalão, choram a tarde inteira, a ponto de Joab dizer, rei, se o senhor continuar desse jeito, o senhor vai perder todo mundo, e o problema vai ser maior agora, e Davi vai para o meio do povo, celebrar, mas com o coração angustiado, porque um pai errou com o seu filho, porque um filho, irmão, colocou-se no lugar de Deus, irmão, a idolatria do eu termina em destruição, termina em morte, eu quero lhe perguntar, você tem idolatrado a si mesmo? Irmão, quando eu li esse texto, eu falei, Deus tem misericórdia de mim, como o nosso coração é podre, como a gente é mal, e como se entrega a nossa própria sorte, nós podemos, irmãos, chegar nos piores lugares que existem, em que Deus tenha misericórdia de nós, se você olhou para a vida de Absalão, e observou uma dessas 11 características aqui, da igualatria do ser, e percebe que você está adorando a si mesmo, qual é a esperança, irmão? A esperança, irmão, é cair de joelhos hoje, pedir misericórdia a Deus, e dizer, Deus tem misericórdia de mim, eu estou envolvido, e não sabia, num projeto de exaltação pessoal, na idolatria de mim mesmo, na egolatrização do meu ser, eu estou nesse projeto, conspirando comigo mesmo, usando muitas vezes a linguagem de Sião, dizendo que vou fazer para a glória de Deus, mas o meu coração está longe de ti, e ó, Deus tem misericórdia de mim, me ajuda a obedecer aquele mandamento, que diz, portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, tudo seja feito para a glória de Deus, irmãos, a Bíblia diz que se nós andamos nesse projeto, nós podemos confessar os nossos pecados, e Deus vai perdoar e purificar, e Deus pode mudar a disposição do seu coração, e você pode, para a glória de Deus, começar a viver para a glória de Deus, pela graça de Deus, mas você tem que se humilhar, você tem que sair do salto, você tem que abandonar a sua soberba, se você tem ostentado alguma sua vida, pare de ostentar em nome de Jesus, se você anda obstinado, fala assim, eu quebro esse coração mal e endurecido, em nome de Jesus, se você tem que estar diversado, para destruir a imagem do outro, caia e peça perdão, diante da presença do Senhor agora, se você vive na bajulação, querendo ganhar o coração, furto emocional das pessoas para si, fuja disso em nome de Jesus, se você anda sempre fazendo campanha de si mesmo, pare com isso, em nome de Jesus, você foi criado, para glorificar a Deus, se você se envolve em conspiração, se você se envolve em partidarismo, se você engana as pessoas, para realizar aquilo que você quer, o seu coração está longe de Deus, e a sua ruína é a morte, que Deus tenha misericórdia de mim e de você, meu irmão, que Deus nos livre da igualatria do Senhor, que Deus nos livre da idolatria do Senhor, para que Cristo seja exaltado na nossa vida, sobre tudo e sobre todos, para que tudo que fizermos seja para a glória de Deus, e para que quando alguém queira erigir um altar, e levantar um altar ao nosso nome, nós temos toda a glória a Deus, antes de morrer, Absalão mandou levantar um estátua em homenagem a si mesmo, um memorial, porque ele não tinha filho, o texto fala disso, e ele queria a exaltação do nome de Absalão, eu quero perguntar para você nessa manhã, por que você faz o que faz? Por que você é um bom pai? Não é errado ser um bom pai. Por que você atua bem como mãe? Por que você faz bem o seu trabalho? Por que você faz o que faz? Por trás, irmão, de coisas que são aparentemente boas, pode haver um coração idólatra, terrível, que vive para roubar a glória de Deus, mas graças a Deus, porque Deus deu seu filho na cruz do Calvário, para que nós fôssemos libertos de todo tipo de idolatria, e crendo em Jesus, nós parássemos de viver para nós mesmos, para vivermos todos os dias da nossa vida, para a glória de Deus. Que Deus tenha misericórdia em nós, amém? Se nós egolatrizamos o nosso ser, ou se nós idolatramos o nosso eu, que Cristo seja exaltado na nossa vida, sobre tudo e sobre todos. E que, ainda que as coisas não aconteçam do jeito que a gente quer, nós nos alegremos em Deus, e vivemos todos os dias da nossa vida, para a glória e honra do nome do Senhor. Vamos orar nessa manhã? Quero desafiar você a orar nessa manhã. Quero desafiar você a colocar a sua vida nas mãos do Senhor. Sempre bom ouvir pregações positivas, porque a gente não ouve a mensagem do pastor, a gente ouve a mensagem do Senhor para a nossa vida. E eu quero desafiar você, então, nessa manhã. Pedir o Senhor para trabalhar a sua vida. Olhe para o seu coração e diga, veja se alguma coisa você tem usurpado a glória de Deus. Peça perdão, Senhor. Perdão porque eu sou um idólatra. E eu estou num projeto de exaltação pessoal. E o Senhor diz que nenhum idólatra vai entrar no reino de Cristo e de Deus. Então, que o Senhor me perdoe e me ajude a viver para Jesus, e não para mim mesmo. E que eu não use a igreja para me realizar, mas que eu sirva a igreja para a glória de Jesus. Eu quero ser, vamos cantar? Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro, Quebra a minha vida E faça de novo Eu quero ser Eu quero ser Irmãos, nós vamos nos humilhar Na presença do Senhor A Bíblia diz que nós não devemos pensar muito além de nós mesmos Mas cada qual Deve ter essa Essa imagem humilhada de si Quero convidar você que nessa manhã entende Que precisa se humilhar E que muitas vezes tem servido mais a você mesmo do que ao Senhor Você que precisa mudar de vida E quer ser transformado Nós vamos nos ajoelhar na presença do Senhor Nós vamos nos humilhar na presença de dizer Deus tem misericórdia em mim Vamos ter um tempo de humilhação Me livra Deus Me livra De fazer as coisas para mim Me livra Deus De fazer as coisas para a tua glória De não fazer as coisas para a tua glória Me livra Me ajuda Deus a te servir Com alegria Com todo o meu coração Nós vamos nos humilhar nessa manhã Na presença do Senhor Que Deus te livre da soberba Irmão Em nome de Jesus Para a glória de Jesus Eu vou pedir o meu querido Presbítero Expedito Para orar por nós Só ele vai ficar de pé agora Enquanto a gente se humilha De joelhos Na presença do Senhor Nessa manhã Oremos com o nosso querido Presbítero Expedito Henrique O Santo Pai de toda misericórdia Nós Prostramos aqui Diante do Senhor Os nossos joelhos Mas sobretudo também O nosso coração Porque hoje A prova o Senhor A Deus Colocar diante de nós O espelho E o espelho que pôde mostrar A Deus aos nossos próprios olhos Todas as nossas Fragilidades Defeitos E feiuras Deus e nós Não temos Outra coisa Para dizer ao Senhor Senão Misericórdia Pai Nós ó Pai Fomos criados Por um ato De amor A tua própria imagem Semelhança Mas a nossa vida Tem turvado Tem turvado Essa imagem E nós Nos temos Feito A semelhança De nós mesmos Colocando Em primeiro lugar O meu reino A minha vontade As minhas coisas Minha família O meu trabalho E aí lá E lá no último lugar O meu reino Quando nós Quando nós Adoramos A nós mesmos Quando nós Colocamos as nossas Vontades Acima da tua vontade Quando nós Queremos colocar O nosso pequeno reino Acima do reino De Deus Senhor nós Nós queremos Dizer ao Senhor Ó Pai Que Nós estamos Abertos ao Concerto do Senhor Que o nosso coração Precisa de fato Ser moldado A imagem Semelhança Do teu filho E que ó Deus Nós Nós não temos Esperança Fora dos teus Caminhos Ó Pai Quando nós Nos colocamos Aqui Na tua casa Hoje Para escutar Isso que escutamos Aqui ó Pai Nós trazemos Para nós Responsabilidade Porque nós Não somos Mais inocentes A tua palavra Nos abençoa Nos ensina Nos admoesta Mas nos traz Responsabilidade Do Senhor Ó Pai Ninguém que está Hoje aqui Pai Pode ser julgado Inocente Porque nós Fomos Confrontados Com a tua palavra Então Deus Em nome de Jesus Nos dá Força Perseverança Fé Para poder Seguir aquilo Que o Senhor Pede que nós Sigamos Ó Pai Senhor em nome De Jesus Faz dessa igreja Uma igreja Santa Uma igreja Que reflete A luz de Jesus Uma igreja Que coloca Em primeiro lugar O reino De Deus E a sua Justiça Senhor Não a nossa Pai Somente assim Nós vamos poder Fazer alguma Diferença Nessa sociedade Que estamos Inseridos Ó Pai Porque hoje A nossa sociedade Aquela que nós Vivemos Ela vive A egolatrização Do eu E nós aprendemos Hoje aqui Que isso é caminho Para o inferno Então Pai Nos ajuda Em nome de Jesus A sermos diferentes A pregarmos Com a vida Com a vida Que não é assim E o que vale Para nós É Jesus Em primeiro lugar É o teu reino E a tua justiça E o Senhor Mesmo diz Que todas As outras coisas Nos serão acrescentadas Pai Santo Em nome de Jesus Nós reiteramos O pedido De misericórdia Crendo Que o Senhor Ó Deus Nos perdoará Senhor Nós queremos pedir Em segundo lugar Muda a nossa vida Nos faz Ó Deus Luseiros Nesse mundo Tão escuro Que de fato A luz de Jesus Brilhe em nós E que a nossa vida Reflita Que nós somos Teus filhos Ó Pai Deus Tem misericórdia De nós Pai E nos faz Segundo o coração De Jesus Para que ó Deus A nossa vida Possa ser relevante Quando a gente Desaparecer dela E nascer em nós O teu filho Em nome de quem Oramos Agradecidos Amém